é hora de provar dessa carne aqui carona de macho aqui carne de viado aqui eu tô assim com ela será que é um problema comer carne de viado acho que não, comer aquela no pente a carne de viado tá pronta assada aqui, provar uma carinha aqui agora comer o rabo de viado, vamos ver se é bom né estranho mas menino não é que esse danado é bom deu um calor agora, um calafim essa carne aqui sai, eu macho, tá lá